Fala galera que vem acompanhando mais um vídeo nosso aqui no nosso canal Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre um site de mineração de Bitcoin Que eu já venho usando há alguns meses E eu estou gostando muito, então eu estou fazendo um vídeo para falar sobre esse site Bom, aqui o site é esse que eu estou deixando na descrição aqui do vídeo Ele disponibiliza um e-mail aqui para contato e um telefone Hoje de madrugada eu recebi um pagamento do meu saldo, por isso meu balanço aqui está zerado Daqui a pouco a gente vai lá dar uma conferida nos extratos e nas transações pela blockchain Certo? Então aqui é essa plataforma Aqui eu comprei a velocidade mais baixa Que ela está me pagando 26 mil satoshis Que é equivalente a mais ou menos 9 centavos de dólares por dia Quer ver, vamos aqui na transação Vocês vão ver o... Aqui ó, o pagamento foi feito hoje de madrugada Esse daqui são os extratos Os valores que foram sendo pagos e no dia Mas lá no e-mail eu tenho tudo salvo certinho E eu fiz o... eu dei um intervalo entre um pagamento e outro Para que vocês possam ver e entender melhor, né? Toda vez que ele atinge aqui a... O valor aqui de... Esse valor aqui ó 5... 500 mil satoshis O pagamento é feito automaticamente Tá? Então aqui tem o... A área para você escolher O quanto você quer comprar de potência KHz, né? Bom, quando você... Para você fazer o seu cadastro aqui Você só vai precisar colocar o seu e-mail E automaticamente ele já vai mandar o seu e-mail A sua senha Para você poder estar acessando o site E... O retorno do investimento aqui Dependendo do valor que você investir É de até 6 meses O site está dizendo, né? Eu fiz a compra da velocidade mais baixa aqui Para eu testar a plataforma Ver se eu ia gostar tudo Então o que acontece? Quando você faz o seu... O seu cadastro Você já ganha... 15kHz Para você começar a minerar gratuitamente Mas aí para você poder sacar O que... O que esse... Essa velocidade minerou Você tem que comprar uma velocidade E eu fiz a compra aqui de mais 20 20kHz E... Com essa velocidade Eu quase... Eu quase fiquei com o dobro da velocidade, né? Então em vez de você esperar 6 meses Para mim Estar tirando esse dinheiro Em 3 meses só Eu já... Recuperei o que eu investi O resto é tudo... Está sendo tudo lucro agora, né? Quer ver aqui? Aqui ele está mostrando para você O preço De 20kHz E o preço Que você pode... Em bitcoins, né? O que você vai pagar em bitcoins Quanto maior a velocidade Que você comprar Mais barato vai ficando Que nem aqui para 20 Você vai pagar 31 centavos De dólares Para 700 Você já paga 29 Eu recomendo vocês Começar com a velocidade mais baixa Testar a plataforma Para ver o que vocês vão achar Se vocês vão gostar Se vai servir para vocês, certo? Para fazer o pagamento Da compra da velocidade Aqui, ó É só você clicar aqui, ó Get the payment address Ele vai gerar um endereço De bitcoin Para você poder estar enviando os bitcoin E fazer a compra Que nem aconteceu aqui, ó Eu fiz a minha compra no dia 30 do 6 De 2015 Nesse horário E naquela época lá Eu tinha pago Essa importância aqui em bitcoins Hoje com o bitcoin Está um pouco mais caro, né? Você vai pagar um pouco menos Um pouco menos E O valor é esse aqui Agora, né? Na hora que eu estou gravando o vídeo Bom, aí aqui tem o retorno Certo? Uma calculadora do retorno Com 20 kHz de potência O preço É isso aqui em dólar O preço por KHz Tá? E aqui é o O valor estimado que você vai ganhar, né? Por dia você vai estar ganhando isso aqui Por semana Por mês E por ano Certo? Mas como Se você comprar a velocidade mais baixa Você já vai ganhar um bônus de 15 kHz Então vai somar com esse valor aqui Então esse valor aqui pode Vai ficar um pouquinho melhor, né? Vamos colocar um valor maior aqui Vamos supor que você tenha Feito uma compra de 700 kHz Olha, vai estar te pagando 1,79 dólares ao dia Ou esse valor Você vai receber pagamento todo dia Daí, né? E esse valor por mês Vocês podem usar esse negócio aqui Para vocês simularem É muito bacana, né? Você pode fazer a compra na velocidade Que vocês quiserem Só que eu recomendo a velocidade mais baixa Para se acontecer alguma coisa Assim Aqui você pode escolher Nas configurações aqui O que você quer fazer com o pagamento Você pode Investir em mais velocidade E daí você marca aqui Ou fazer o saque Eu estou fazendo o saque Certo? Aqui eu pus para ele mandar um e-mail E todas essas coisas O e-mail do extrato Todas essas coisas para o meu e-mail Essas coisas aqui Eu não estou mexendo E os usuários Aqui tem a exposição Os usuários que vem Desde quando foi feito o cadastro Esse cara aqui Esse cara se cadastrou em 7 de 1 de 2013 Tem um aqui que se cadastrou No dia 2 de 11 de 2012 Tá? Só que esses caras Eles compram a velocidade alta Investe muito, né? Se acontecer algum B.O. aí Eles vão perder muito também, né? Quer ver? Agora vamos dar uma olhada Aqui no meu e-mail, ó Aqui nós estamos vendo aqui O primeiro pagamento O primeiro pagamento Assim Não o primeiro, né? O pagamento que eu fiz Foi feito no dia 8 de 11 Certo? A gente clica aqui Ele já leva a gente para Blockchain E mostra todas as transações Que foram efetuadas Tudo Certo? Vocês podem acompanhar aqui, né? E daí O que acontece aqui? Todo dia O site me envia um extrato, ó De quanto está sendo Quanto que acabou o valor da mineração Dia 10, 11, 12, 13 Eu no dia 12 aqui Eu ganhei isso aqui E somou Tudo isso daqui Que eu tinha Quer ver? Depois Quando acumulou Foi acumulando Acumulando Demorou aqui uns De dia 8 Até o dia 28, ó É 20 dias certinho Que está sendo feito O pagamento Hoje de madrugada Eu recebi o outro pagamento Tá? Nesse valor aqui, ó Como vocês podem ver Aqui nos detalhes Foi tudo feito O site paga realmente certinho Não é scan Já tenho comprovado isso Já testei Estou gostando muito E estou deixando Uma recomendação aí Para vocês Qualquer dúvida Que vocês tiverem Postem nos comentários Que no que eu puder ajudar Eu estarei auxiliando Vocês aí A fazer Todas essas coisas aí Alô galera Obrigado aí Por assistir Tenham um bom dia E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo